Um homem armado com uma faca manteve a ex-mulher refém por quatro horas dentro de uma lanchonete no Rio de Janeiro. Condenado por agressão, ele havia deixado a prisão nesta semana para cumprir a pena em regime semiaberto. O sequestro começou por volta do meio-dia. Dentro da lanchonete, o homem mantinha a faca apontada para o pescoço da mulher com quem já havia sido casado. Ela não é a sua filha da dona do Rio, porque ele é frio e hoje é bom para continuar com o caminho de novo. Policiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOPE, foram acionados para negociar a libertação da refém. Ele não faz nenhum tipo de pedido, de solicitação. O foco dele o tempo todo é contra a mulher que está ali com ele. Então isso está dificultando. Porém, a gente continua com a negociação e continua fazendo com que tudo que ele se acalme. O entorno do local, na Tijuca, na zona norte do Rio, precisou ser interditado. Até que por volta das 4 horas da tarde, os policiais usaram armas não letais para conter Paulo Roberto Gonçalves. A mulher e três funcionários que estavam trancados no escritório da lanchonete foram libertados. Verificamos que ele estava muito alterado, com traço de psicopatia, isso alegado pela própria psicóloga que nos acompanhava. A partir daí, nossa equipe fez a entrada, conseguiu demovê-lo da refém, usando também uma arma de eletrochoque. A partir daí, foi feita a extração, o atendimento médico a ambas as pessoas, tanto do sequestrador como das vítimas. A balada vítima deixou o local acompanhada de familiares. De acordo com a polícia, o homem cumpria pena no regime semiaberto por uma agressão, mas há dois dias não voltava para dormir no presídio. Os dois se encontraram para conversar. Ela tentava convencer o ex-companheiro a se apresentar, mas ele se exaltou e fez a mulher de refém. Dados coletados que ele já tinha e praticava violência contra ela. Ele tem algumas passagens pela polícia, a ficha criminal dele, inclusive com Maria da Penha, agressão contra a mulher.